E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos hoje com mais um mod de GTA V, galera, é o seguinte, mais um mod packzinho Temos skins, mais script na real, porque não funcionou muito bem, pra ser bem honesto assim, tá ligado? Mas tudo bem, skin tá perfeito, tá? Estamos aqui com o skin do Hulk, galera, pois é, olha isso que louco Se você olhar rápido, você não percebe que é um daqueles bombados da praia lá pintado de verde, tá? Fica bem legal as veias saltadas e tal, olha que... Não, filha da... Ué? Que isso, velho? Não era pra ter acontecido isso aqui não, peraí, deixa eu sair fora, corre Michael, corre Michael, corre Michael com as habilidades do Hulk Pad B, é Baby G Baby G é o nome do Pad, tá? É o nome do Hulk no bagulho Você tem que modificar a skin do Hulk, o download tá aí na descrição Eu coloquei o super salto, porque o Hulk, pela super força, ele consegue pular infinitamente, certo? E coloquei super velocidade também, pra que eu consiga alcançar os carros e dar um golpe... Peraí, falhou... Um golpe... Um golpe mortal Agora foi Tudo bem que o cálculo lá em cima de mim não era uma intenção, mas tudo bem Então, a polícia daqui a pouco vai vir atrás de mim É o seguinte, eu tentei instalar um script de super força, mas eu não sei porque não funcionou Ok, jovens? Então, eu não sei o que aconteceu, não funcionou Mas eu tentei instalar um de super força também, aquele que você bate as coisas... Tem uma reação física, né? Não uma reação explosiva Mas aí, pra deixar um pouquinho mais de cara do Hulk, eu coloquei a força Bom, vamos lá, vamos encarar aqui a polícia Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu atrair a polícia, né? Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso explodir algumas... Algumas coisas... Eita, cuzão! Tá, a gente vai explodir algumas coisas Só pra vir bastante polícia atrás de mim E a gente poder fazer uma guerra com a... Ah, eu coloquei God Bold também, tá? Então eu tô imortal Porra, é o Hulk, caralho O Hulk, quanto mais... Quanto mais ele apanha, né? Mais irritado ele fica E consequentemente mais forte ele fica O Hulk é imortal, né? Então, vamos pra cima da galera aí Eu tenho arma, será? Também não tenho Eu tô só na porrada mesmo Vamos chegar aqui, ó, nos caras e... Caralho, isso é muito legal, é? Olha, a porrada explosiva faz isso também, né? By the way Todo hit do cara ele explora Olha! Eita, cuzão! Vamos lá, agora a gente tá ficando legal, hein? Deixa eu ligar aqui o gravador do negócio E já vamos chegar chutando o cara... Eita, porra! Tá, não deu muito certo, não ficou legal essa cena, não A cena legal vai ser, tipo... Deixa eu ver se ele tem animações aqui Eu lembro que tinha animações Animation options Animation player Vamos dar um random aqui, ó Não, um random arrest, não Eu não queria ser preso Ah, deixa eu ver, clip set Ah, ó, tem os movesets aqui, ó Mas ele não tá fazendo Não tá fazendo, não sei... Ah, é porque eu não tô com o pad normal, né? Eu tô com o pad bombadão Desse da hora se tivesse um... Vem, monstro! Tá, vai Vamos esperar gravar esse clipe Vai começar a gravar o outro HOOK SMASH HOOK SMASH Olha, ó Eu queria pegar aquele helicóptero Ia ser louco se desse pra... Puta, o Hulk aqui também ia ser muito louco, né? HOOK SMASH Olha os caras descendo Olha os caras descendo Vamos pular no prédio aqui, vai Ih, eu não consigo... É! Hulk burro da porra! É um Hulk bombadão, né? Tem uma história de um cara, uma vez, que pintou o corpo dele de verde Pra ir num jogo, acho que, do Palmeiras E aí a tinta não saiu nunca mais, tá ligado? Até hoje o cara é um Hulk brasileiro Hulk, smash, yeah Beleza, deu pra gravar? Vamos colocar o editor Como é que abre o editor? É aqui, aqui, ok Criaram um novo projeto, sim, adicionaram um clipe Vamos logo pro último aqui, que ficou legal Adicionei, não adicionei, é esse aqui que eu quero E vamos editar ele agora A gente vai tentar colocar uma câmera legal aqui E vamos ver como é que fica aí a movimentação do personagem Então câmera livre, ela vai olhar o jogador Ela vai acompanhar o jogador E o tipo de suporte dela vai ser rígido Vai ser flexível Não vai ter tremor, né? Vai parecer que é uma pessoa filmando ali, meu É uma câmera, é uma câmera Uma câmera, como é que fala? É uma câmera amadora, né? Um câmera meio amadora aí Vamos colocar aqui pra rolar Ah, o que é parâmetro? Eu não sei o que é parâmetro, gente Olha tudo aí Vai, vamos lá Eu quero dar play Quero ver o que acontece com essa bagaça Vai Hulk Vai Hulk Que bosta, meu Deus Vai Hulk Olha, só a galera voando Hulk explodindo na porra Ficou uma bosta Mas enfim, vocês entenderam mais um mod aí Mod do Hulk Bom pra machínima Eu vou deixar o link da super força também aí na descrição Eu não consegui instalar Mas às vezes você consegue E aí vai ficar bem maneiro Beleza, pessoal? Então é isso aí Se você gostou, não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Espero vocês no próximo vídeo de hoje Um abraço do Patof Até lá E valeu!